Se você olha pro chão da sua casa, tá vazio, falta alguma coisa. Agora, se você coloca um tapete oriental, é outra vida, né Morales? É isso aí. Aliás, Morales Tapetes Orientais fez uma promoção semana passada, como é que foi? Foi um sucesso, eu quero manter essa promoção, quero vender barato. Festival do Quilin aqui. Festival do Quilin, vamos vender barato. Olha, o preço que eles estão colocando na promoção dessa semana é à vista ou no cartão de crédito, porque baixou o máximo, né? Baixou o máximo, olha só. Quilin, por exemplo, olha, essa peça não dá pra acreditar no preço, gente. 61 por 92, você tá fazendo por quanto? 10 reais cada um. 10 reais cada peça. Olha, inclusive pra presentear, é uma ótima opção aqui, 10 reais você leva um quilinho pra sua casa de primeira linha. Vamos dar uma olhada nesse outro aqui, a medida dele, 61 por 1,22, quanto você vai fazer, Morales? 20 reais. Só 20 reais a peça. Tem variedade, tem estoque, você pode chegar tranquilo, pode levar à vontade, que o preço tá muito bom e a qualidade de primeira pra você. Agora, esse aqui, medida dele, 92 por 1,52, você vai fazer por quanto, Morales? 30 reais. 30 reais, é pra levar mesmo, gente. Você que gosta desse estilo do Durri, que é mais descontraído, né? Pra ambientes mais jovens, você que tem aí móveis bem modernos na sua casa, vai aproveitar a promoção. E também tem passadeiras, viu, gente? Passadeira, deixa eu lhe mostrar aqui, variedade, medida. 76 por 1,83, por quanto? 40 reais, apenas 40 reais. Olha que loucura, gente, de preço, 40 reais a passadeira, que lhe induzir de primeira linha. E aquele lá, tá saindo por quanto, Morales? 50 reais. 50 reais, medida, 1,22 por 1,83, tá? Olha o tamanho, olha que beleza. Pra sua sala de estar, vale a pena. Tem várias opções aqui de cores, tá? E a tonalidade, sempre aquela tonalidade pastel, né? O tomzinho pastel. Justamente. Variedade de tapetes, eles têm quilinhos, farrã, tem tabris também. Dá uma olhadinha na loja, olha o tamanho, gente, quadrado, redondo. Tapetes de várias medidas, em até 6 pagamentos, sem juros. 6 pagamentos, fora os produtos da promoção que nós mostramos. 6 pagamentos, sem juros, aqui na Morales Tapetes Orientais. Vamos encerrar aqui no fundo da loja? Quantas opções de tapetes aqui, muito bonitos, pra você dar aquele toque sofisticado ao seu ambiente, tá? Promoção vai até sexta-feira, horário de segunda a sexta, das 10h até as 22h. Sábado, das 10h às 22h também, domingo não abre. Tem duas lojas em shopping. Shopping Eldorado, primeiro piso, loja 242 e Jardim Sul. Jardim Sul, telefone daqui, Eldorado, 212-0304. Aproveite, Morales Tapetes Orientais, sua casa vai ficar linda. Bem que eu tô te esperando.